O nome IKEA, ou IKEA, consoante a forma como se pronuncia, começou a fazer parte da vida dos portugueses há 20 anos com a inauguração da primeira loja em Alfragide. Hoje já existem 5 lojas físicas no nosso país, 3 estúdios de planificação e mais de 20 pontos de recolha, além da loja online e de uma linha telefónica de apoio. No dia 6 de junho, esta marca de mobiliário e decoração de origem sueca chegou a Évora com a abertura do estúdio de planificação e encomenda, sendo este o primeiro espaço físico da IKEA no Alentejo. Durante a inauguração, ficámos a conhecer mais sobre este novo espaço situado no Évora Plaza. É um 13º estúdio de planificação da IKEA. Neste espaço, os clientes vão poder encontrar os nossos colaboradores com o seu conhecimento em soluções para a casa, vão poder planificar todas as áreas da casa, em particular roupeiros e cozinhas e vão poder encomendar todos os artigos que fazem parte da range da IKEA. Para além da planificação mais estruturada no que diz respeito a cozinhas, roupeiros, vão poder, na mesma encomenda, ter acesso a todos os artigos da nossa oferta. Com o apoio das nossas equipas, os clientes vão poder comprar como se estivessem em sua casa na página online. A vantagem é que, para aqueles clientes que têm mais dificuldade em aceder, este espaço vai servir também para isso, para suportar efetivamente essa venda à distância. Assumindo que a abertura deste espaço em Évora não estava nos planos para este ano, Bruno Ferreira revelou que o Alentejo é muito importante para a empresa. Nós já temos um volume de faturação sem a abertura desta loja, já neste ano, de 1.9 milhões de euros, o que significa que os eborenses e as pessoas do distrito já compram através dos outros canais de venda, nomeadamente a nossa plataforma online, o nosso contact center. Portanto, era uma realidade, nós sabíamos que os eborenses queriam. Também tínhamos acesso a informação que faziam quilómetros para ir a Lisboa, à nossa loja de Loures, fazer compras e a Évora surge mesmo nessa perspectiva de tornarmos-nos mais acessíveis, estarmos presentes no território, termos a nossa estratégia bem vincada, já temos aqui um ponto de recolha, vamos trazer um ponto de recolha mais acessível e com preços ainda mais baixos, a estratégia de crescimento da IKEA Portugal vai continuar a passar por este formato. Acreditamos verdadeiramente que este formato é o que nos dá aquilo que eu já disse há pouco, estarmos próximos das pessoas, mais acessíveis, com os nossos clientes, preços baixos, com a nossa oferta sustentável e é dentro desta lógica que a IKEA Portugal vai continuar a crescer e a expandir-se. Questionado sobre a possibilidade da região vir a ter um grande espaço físico, Bruno Ferreira realçou que para já isso não está previsto para o Alentejo, reforçando que o projeto de expansão da IKEA vai continuar a passar por este tipo de formato. Veja os vídeos do Diário do Sul e subscreva o nosso canal do Youtube. Faça like na nossa página de Facebook.